Juvenal ou Repoca. Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade. Conforto pra você, satisfação pra nós. Policiais militares da segunda companhia independente do Proborades mantelaram mais uma boca de fumo na zona sul de Teresina, no bairro Santo Antônio, nas proximidades da Vila Tiradentes. Vamos conversar com o Capitão Silas, que é o comandante aqui da segunda companhia. Quer dizer, é mais uma vovó do tráfico tirada de circulação. Exatamente, né? Inclusive essa senhora, ela recentemente, ela saiu, estava cumprindo pena pelo mesmo motivo, mesmo tipo de crime, tráfico de drogas, né? E nós já havíamos feito um levantamento em toda a área de todos os pontos de venda e a residência dela era um desses pontos, né? E como nós estávamos vigilantes a esses pontos, né? Observamos na noite de sexta pra sábado uma grande movimentação, né? E resolvemos, então, deflagrar essa operação que culminou com a prisão dessa senhora, né? Helena Machado Lemos, ela já tem mais de setenta anos, né, Capitão? Eu acredito que sim, né? Acredito que ela já tenha mais de setenta anos, né? Até pela aparência. A idade nós não podemos precisar, né? Mas o ponto importante é que ela é mãe de um dos traficantes mais procurados aqui da região sul, né? Conhecido como o padeiro, né? Que inclusive tem um mandato de prisão em aberto até dois mil e trinta e cinco. Nós estamos aí fazendo levantamentos na tentativa de localizá-lo pra tentar realizar a prisão desse indivíduo, né? Capitão, a sua equipe, sempre que vai nessa região, principalmente tentando localizar o padeiro e alguém dele, ele está usando casa de familiares exatamente para essa prática, ou seja, de guardar, de traficar exatamente em pontos diferentes, em bairros diferentes da zona sul, mas a polícia já chegou à conclusão de que não vai dar certo pra ele muito tempo. É, é uma forma de atuação desse traficante de pulverizar as drogas em várias residências, né? Nós já percebemos isso, mas nós já estamos atentos a essa forma de agir dele e é só questão de tempo. A gente, nós conseguimos, é, conseguimos prender esse indivíduo e, é, diminuir o trafico de droga aqui na região do Grande Promorá, né? Tá certo, obrigado a capitão Silas, da segunda companhia, portanto, Helena Machado Lemos, né? Mais uma vez presa, como o próprio capitão relatou, né? O filho que comanda, né? E aí está espalhando, portanto, a droga em casa de parentes. Mas, mais uma vez, a polícia chegou primeiro e entre a polícia e eles aí, né? Ela com o filho, né? Está 1 a 0 pra polícia mais uma vez. Portanto, Helena Machado Lemos é mais uma vovó do tráfico tirada de circulação em Teresina.